Olá pessoal, hoje estamos em Marataízes, que fica no litoral sul do Espírito Santo, a 130 quilômetros da capital de Vitória, de onde nós viemos, e viemos com 2 horas e 20 mais ou menos de carro pela Rodovia do Sol S060. Vamos mostrar para vocês a nova Marataízes, que há 5 anos atrás foi toda destruída pelas ondas do mar. E a gente está aqui em frente à pousada Camp Xodó, que fica aqui na Avenida Atlântica, em frente à Praia do Xodó e próximo ao terceiro quebra-mar, em forma de U. São três quebra-mares. Tem um quebra-mar ali, tem um quebra-mar aqui e tem um terceiro quebra-mar lá. Tudo em forma de U. Inclusive, essa parte que você está vendo hoje não existiu há 5 anos atrás, porque a maré não deixava. Fazia-se o calçamento, a onda acabava com eles. E depois desses quebra-mares, não mais houve essa erosão. E vamos subir o drone aqui na Praia do Xodó, mostrar para vocês os quebra-mares de pertinho. E depois a gente parte para a Praia Central mostrar o pier gigante. Um quebra-mar, no meio ali tem outro quebra-mar. Mas no primeiro quebra-mar, lá na ponta, tem uma praça dentro dele com campo de futebol. Aqui a cidade toda, você vê que ela é bem, quase toda linear, né? É paralela ao litoral. Consegue ver no mapa quase uma reta. E quem vê essa nova orla hoje, com essa faixa extensa de areia, todos restigam no lugar, quadro de esporte, praça, e o asfalto funcionando tranquilamente, não imagina que há cinco anos atrás isso aqui estava totalmente destruído. Praticamente não haveria nem casas perto do asfalto, porque o asfalto já tinha sido levado pelas ondas, né? Forte, marés. E esse resultado aqui foi conseguido depois de fazer o engordamento da faixa de areia e colocado esses quebra-mar de pedras aqui. Foi feito assim também lá na praia de Meiaípa, em Guarapari. Inclusive, eu tenho 11 vídeos em sequência, seguindo direitinho o passo a passo do engordamento da praia, que inclusive ficou muito lindo. Vocês têm que ver, não podem deixar de assistir a revitalização da praia de Meiaípa, em Guarapari. Bom, aqui já mostramos os quebra-mares em formato de U, pra vocês tudo ok, a praia está com a faixa imensa, linda. Agora vamos partir para o Pia Central, na Praia Central, as quadras, os quiosques. Vocês vão ver que progresso fez a praia de Marataízes. E vamos seguir em frente, lá na pontinha, onde tem o Pia Central, a Praia Central, a Igreja da Penha e o famoso, antigo, demolido clube, Yacht Club de Marataízes. Nessa foto antiga, ainda não havia aterramento. E nessa outra, a construção do campo de futebol, no primeiro quebra-mar, ao lado do Pia Central, acima. Aqui começa o movimento da praia, onde tem o quiosque, que é exatamente em frente, o primeiro quebra-mar. Aí tem a quadra, já foi toda reformada a praia. O quarto, o parquinho, parquinho infantil, estacionamento grande, lixeira, banheiros, quiosques. E ali, acaba o Pia Central, e tem um pi retão, lá do lado da igrejinha. Fala igrejinha, bem-vindo lá, vamos até lá, pra mostrar. Aqui já não é o quebra-mar, é um Pia reto. Ele vai lá, nessa ponta, até o início da calçada. E daqui você já vê que tem muitas construções de quiosques, né? Em volta da quadra. Tem parquinho pra criança, bancos, ciclovia e o espaço pra fazer eventos, que sempre acontece aqui em Marataís, no verão. A igrejinha já aparece ali no cantinho esquerdo. E essa área que a gente tá mostrando aqui, é aberta no calçadão ali, em frente à igreja, é a área onde colocam o palco quando acontecem os eventos de show. Atrás aqui do Eu Amo Marataís, capital do abacaxi. Chegamos na igreja da Penha, ali na setinha, nosso Pia Central. Vamos mostrar uma imagem aérea pra você ver a dimensão desse Pia. Muito lindo, ótimo pra você fazer fotos dentro do mar. É, dentro, não é em cima do mar, né? Na verdade. O Pia vai até um pouco avançando sobre o mar, e você se sente em cima do mar. Mas vamos começar por aqui. Ali atrás da igreja, tem um descampado ali, é uma ruína. Era um clube. É o Yacht Club de Marataís. Vou mostrar por cima como ele tá hoje. Mas antes, vou mostrar um pouquinho desse Pia. Ele está em ótimo estado, tem bancos de madeira, poste, com iluminação até lá na ponta. Só que eu não vou até lá na ponta. Vou mostrar por cima, então. Só mostrar aqui a estrutura dele, aqui do lado onde ficam os shows e eventos, né? E tem uma parte de restinga, e do outro lado é a praia. E vamos dar meia volta aqui, subir o drone pra vocês, em frente à igreja da Penha. A ver. A ver. A CIDADE NO BRASIL Aqui tem uma noção de como se sentir em cima do mar, né? Então, até lá na ponta, muita gente vem aqui fazer fotos, caminhada, corrida, andar de bicicleta, namorar e pescar. E a gente veio mostrar pra vocês o que vocês podem fazer aqui. Bom, acredito que durante a noite esses postos dão conta de iluminar tudo e ter segurança aqui. Eu não vim à noite aqui ainda, mas parece seguro. E lindo, né? Todo mundo está vendo que é lindo. Vamos retornar à praia. Daqui a gente tem a visão da igrejinha ali da Penha. E vamos ao lado da igrejinha mostrar como era o clube da década de 70. Aqui a gente vê os três quebra-mares que a gente já visitou. Uma imensidão de mar azul, verde, tanto faz. Linda. Uma faixa de areia que agora tem espaço pro turista, né? Bastante restingam, quebra-mar, a igreja e a cidade de Marataíses. Aqui é onde ficava o clube de Marataíses, ou seja, o Iate Clube de Marataíses. Foi demolido totalmente e as piscinas, uma tá aterrada e a outra ainda parece ali vazia. E essa imagem antiga ainda tem um clube em pé e as piscinas cheias de água, mas pelo jeito tá suja. Aqui a demolição do clube. Em 29 de dezembro de 2020, porque a piscina se tornou o foco de mosquito da dengue. Aqui vamos a nossa imagem atual de 2024 e a avenida que a gente vai mostrar até onde a gente subiu o drone. E se vocês estiveram gostando do vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário, que ajuda muito o nosso canal pra gente crescer e mostrar mais dicas de passeio de praias pra você. A imagem atual da igreja da Penha em agosto de 2024. Ela está sendo reformada novamente. Em breve teremos novidade e a gente vem mostrar aqui pra vocês. E aqui a prainha atrás da igreja tem um parquinho na calçada, onde as crianças podem brincar à vontade. E a gente tá indo embora e vamos passar aqui novamente onde era o Yacht Club de Marataís. Agora por terra você vê como é que tá a antiga obra dos anos 70. Ainda tem coqueiros levantados ao redor da piscina. A piscina, ó. Eita! Deixa eu ver se não cai aqui. Olha aqui, ó. Fundo. Agora só tem lixo. E é isso aí. Em volta, cheio de coqueiros. Aqui devia ser o salão de festas. E só sobrou lembranças. E boas lembranças, eu acho. Então, lembrando vocês, deixe um like, comentário, inscreva-se no canal, aperte o sininho pra receber notificações. Um grande abraço. Fique com Deus. Foi mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti